Música Canal Ônibus em Trânsito, onde você sempre encontra as melhores oportunidades em ônibus usados no Brasil. A aviação Gato Preto tradicional operadora de transporte coletivo urbano de passageiros em São Paulo está colocando à venda alguns veículos por motivo de renovação da frota. Temos aí um Induscar Caio Millennium 3, sobre chassis Volvo B290RLE, veículo de ano 2011, modelo 2012. Equipado com motor Volvo de 290 cavalos, excelente custo-benefício. Veículo 100% íntegro, sem nenhum detalhe, tudo operando 100%. Você que está à procura de um veículo seminovo urbano, em excelente estado de conservação, está aí a oportunidade. Veículo com câmbio automático. Equipado com painéis de itinerário digitais. Sistema de saída de escapamento na parte superior da carroceria. Um carro, como eu disse, sem detalhes, todinho revisado. Como é padrão da Gato Preto, eu estive recentemente aí na garagem e pude acompanhar o processo meticuloso de manutenção dos veículos. Após a garantia, toda a manutenção é feita nas dependências da empresa, utilizando, obviamente, somente peças genuínas Volvo. Todo sistema de arrefecimento dos veículos é utilizado aditivo. Pelo detalhe, aí vocês já podem ter uma ideia realmente do critério de manutenção dos carros. E lembrando, aquele que adquiriu um veículo na Gato Preto, antes de sair com ele, será verificado todos os itens. E temos aí o interior, salão de passageiros impecável. Sem detalhes, tudo o que vocês estão vendo nas fotos aí, acompanham o veículo. Aí está um detalhe interessante, o carro é equipado com acessibilidade. São 33 lugares. O interior, sem detalhes, está aí a porta de acesso. Lembrando, um veículo de ano 2011, modelo 2012. Rodava somente em rodovias com excelente pavimentação. Observem o detalhe, a qualidade do interior do veículo, pessoal. Todos os itens funcionando perfeitamente. Aí vocês observam detalhes da cabine. Aí no posto do condutor, a gente avalia o entorno do carro, pessoal. Dá uma olhadinha ali em todos os aspectos, os botões, acessórios em geral. O banco do motorista, tudo muito novo. Aí temos o detalhe do painel de instrumentos. Lembrando, veículo equipado com caixa automática. E agora sim, agora fechou, hein? Apenas 49 mil é um investimento por essa máquina, pessoal. Lembrando, são uma ou duas unidades. Não lembro ao certo que foram retiradas recentemente aí das linhas. Enfim, qualquer outra informação adicional, o número de contato do senhor Elton está aí na tela. E como sempre, documentação toda em dia, somente fazer a transferência para o novo proprietário. Não esqueça, comente com ele que viu através do nosso canal e com certeza fará um excelente negócio. O meu muito obrigado e um forte abraço! O meu muito obrigado e um bom trabalho e um bom trabalho e um bom trabalho e um bom trabalho e um bom trabalho. O meu muito obrigado e um bom trabalho.